Música Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. 103 bilhões de reais serão destinados pelo Banco do Brasil ao Plano Safra 2018-2019. A quantia é destinada tanto aos pequenos produtores rurais quanto aos empresários do agronegócio. A agropecuária foi o setor com o melhor desempenho na economia em 2017. Grande parte desse avanço se deve à adoção de novas tecnologias e ao aumento de crédito ao produtor. O agronegócio, a agricultura em geral, sempre foi um dos suportes, um dos sustentáculos de todo e qualquer governo. Mas eu ouço dizer que neste último governo, o agronegócio e a agricultura progrediram enormemente. Esse é outro atributo da agricultura brasileira, quer dizer, a utilização dos mais seríssimos avanços tecnológicos. Esse é um setor de produtores que são lutadores, que acreditam no Brasil, que investem em seu dinheiro, que geram emprego e eu acho que é um exemplo para todos os demais setores da economia. O Banco do Brasil é o principal agente financiador do país para esse tipo de crédito. O Banco do Brasil hoje tem uma carteira de crédito de 675 bilhões de reais, das quais 30% são direcionadas inteiramente ao nosso agronegócio. Para esta safra serão 103 bilhões de reais em financiamentos. Dos recursos, mais de 11 bilhões serão destinados para as empresas da cadeia do agronegócio e 91 bilhões de reais serão emprestados a produtores e cooperativas. A safra do Banco do Brasil é uma derivação do Plano Safra 2018-2019 do governo federal. Em junho, o governo anunciou a liberação de mais de 194 bilhões de reais para o médio e grande produtor e 31 bilhões de reais para o agricultor familiar. De acordo com o ministro da Agricultura, os valores são resultado de uma negociação entre o governo e representantes do setor privado. A política agrícola então feita pelo Ministério da Agricultura e aí conversando com os setores da agricultura, da pecuária, como o CNA, as federações, confederações, sindicatos, fabricantes de máquinas. Então, o Plano Safra que saiu hoje é um Plano Safra que tem a convergência e o entusiasmo de todos os setores ligados à agricultura e na pecuária. Lançado anualmente, o Plano Safra garante o crédito necessário para o agricultor investir e custear a produção. O Plano é a principal fonte de incentivo a produtores, como o seu Gilmar. Ele conta que saiu do Rio Grande do Sul ainda pequeno e, com o pai, aprendeu a tirar o sustento da terra. Hoje, gerencia uma propriedade com 118 hectares de área plantada em revezamento. Para produzir, ele precisa de investimento e nem sempre tem o dinheiro do início de cada safra. A solução, encontrada por Gilmar, foi o crédito de custeio antecipado pelo Banco do Brasil. Sem o custeio, eu não teria como tocar. Eu pego todo ano. Ele, para mim, é... Eu já adianto minhas compras e garante, às vezes, um preço melhor na aquisição dos insumos. Até o final deste ano, todo brasileiro vai poder contar com um único documento nacional de identificação, o chamado DNI digital. E, com uma parceria assinada hoje, os Correios, que têm agências presentes em todos os municípios do país, vão ajudar a tornar mais fácil o acesso do cidadão a este novo documento de identificação. O novo documento vai ter validade em todo o território nacional e dispensa a apresentação de outros papéis, como CPF, certidão de nascimento, casamento ou título do eleitor. E, a partir desta quarta-feira, cerca de 3 mil empregados do edifício sede dos Correios, aqui em Brasília, vão ser cadastrados para receber o novo documento. Este projeto piloto é resultado de um protocolo assinado pela estatal e o Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional. Após um prazo de 30 dias, o projeto também será ampliado a toda a rede de atendimentos dos Correios, por meio de um plano de expansão desenhado com o Tribunal Superior Eleitoral, o TCE, órgão responsável por validar o novo documento. Para falar sobre este projeto piloto, eu converso com o presidente dos Correios, Carlos Fortner. Presidente, o que prevê o protocolo de intenção assinado pelos Correios? O protocolo assinado hoje prevê a execução de um projeto piloto de 30 dias aqui na Agência Central, em Brasília. Nesse projeto piloto, serão dimensionados, serão feitas as cronoanálises do serviço para se poder saber qual o real custo do serviço. A partir daí, esse custo vai ser apresentado para o Comitê Gestor, acertadas as formalidades e iniciado o serviço a partir de então. Como os Correios vão ajudar no atendimento ao cidadão para ter acesso ao novo documento? Os Correios, eu costumo dizer assim, o carteiro com a bandeira do Brasil no ombro, o carro amarelo do Correio, o caminhão amarelo do Sedex, a agência do Correio, são sinônimos de cidadania, instituições públicas que funcionam, instituições públicas que têm uma missão de cidadania, de integração nacional. Somente os Correios estão presentes em cada um dos 5.570 municípios do país. Dessa forma, o Correio pode prestar esse serviço, pode ser o balcão de atendimento para serviços públicos, além de servir de balcão de atendimento para encomendas, correspondência, etc. Mas as agências estão lá, as pessoas estão lá, os atendentes estão lá. Então, a partir daí, a gente consegue oferecer serviços públicos, oferecer uma conveniência para o cidadão, ao invés de ele se deslocar para outro município, para ele fazer isso na agência mais próxima do Correio, da casa dele. E todas essas agências vão oferecer o cadastramento do cidadão para o novo documento? No primeiro momento, só essa agência aqui de Brasília, nesses primeiros 30 dias, nesse piloto, e para os empregados do Correio, até para se fazer a cronoanálise, saber certinho qual é o dimensionamento do serviço. A partir de agosto, a gente já vai expandir isso para outras agências no país. Nós temos condições de imediato de cerca de 500 agências oferecerem esse serviço espalhadas pelo país todo. Logicamente, isso depende um pouco da entrega dos equipamentos de biometria, mas 500 agências já têm esse equipamento. Num futuro, um pouco mais à frente, a gente conseguiria atender esse tipo de serviço em todas as agências do país. E quando a gente fala em todas as agências, estamos falando em cerca de 12 mil pontos de atendimento no país inteiro, em cada um dos 5.570 municípios. Obrigado, presidente. Bom, além dos empregados dos Correios, o novo documento também já está sendo utilizado pelos servidores do Ministério do Planejamento e do Tribunal Superior Eleitoral. Quando o serviço estiver liberado para a população, o documento nacional de identificação ficará acessível a partir de um aplicativo gratuito para os smartphones ou tablets disponíveis nas plataformas Android e iOS. Será necessário que o cidadão tenha registrado, tenha registro biométrico na Justiça Eleitoral. De Brasília, Pablo Mundin. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a programação ao vivo da NBR pelo site e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e até o próximo vídeo.